Toda a gente da comunidade do Macorugo foi afetada, perderam as suas casas, perderam muitos bens. Praticamente para a comunidade, uma coisa mais importante por agora é a cobertura da reposição das casas, porque todas foram desabadas. Eu acabei de receber sabão e cloro. A importância de meter o cloro na água é para a água ser limpa e para não contaminar certas doenças que infectam a água também. Desde ontem, recebemos um dosen de pacientes com a água de água, adultos, filhos. Quando recebemos um paciente aqui no centro de tratamento, se o paciente está capaz de beber por si mesmo, colocamos um salão de hidratação. E se o paciente não está capaz de beber, colocamos um tratamento de tratamento de IVI, para que eles se sentem melhor, para ser hidratado. E depois disso, começamos a ajudar a começar a beber por si mesmo. Tchau, tchau.